e me leve pra perto de você oi rana que que é rana bora gente eu banhei a rana ontem acostar ela como ela é branca ela já tá toda suja peça meu deus que poeira pessoal tem um vídeo que eu gravei aqui que aqui a água tava tinha tanta água mas tanta água que a gente nem nem conseguia passar olha que jeito já tá ui tá seco olha gente no verão o meu deus falei só tem só um pouquinho de água aqui ó aqui eu não conseguia nem passar a gente ó o tanto que era cheia agora já tá tudo é seco e aí ah não aqui ainda tem um restinho de água aqui ó aí a gente nosso verãozão aqui mas se Deus quiser daqui uns dois dias já começa a chover dois dias não né uns dois meses se Deus permitir né aí começa a chover começa a coisa água tudinho de novo aqui eu lembro que eu nem conseguia passar olha gente então que aqui é bonitinho e interessante aqui era cheio de água e agora o jeito que tá e o tamanho desse Hum, tá aqui, tem uns arame aqui, eu não sei Gente, deixa eu contar uma história pra vocês Da última, né, história não Da última vez que eu andei no mato, não foi aqui É, gente, por sorte Quase que eu ia pisando numa jararaca, pessoal Gente, quando eu vi, eu levei um susto, um susto Nossa, eu fiquei tremendo, ó, quase que eu ia pisando em cima dela Eu não sei se a jararaca, ui Eu não sei se a jararaca tem veneno, né, mas foi por pouco, ó Só achar que eu tava de bota Olha aqui, gente, onde que eu vou sair Ah, olha só o que que eu encontrei Eu fui andando nesse trieirão, vem aqui, ó Olha só o que que eu encontrei Os gados Isso, meu Deus Olha só, gente, ó, tá aqui esses gados, só um Eles são, eles são engraçados, ó Tudo querendo correr Pois é, que tá ali, tá os meus cachorros Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem, quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Ai, gente do céu Aqui dando uma cantada Mas minha voz é horrível Pois é, gente, olha só Encontrei os gados Aqui já foi queimado É porque aqui a gente vai plantar abacaxi, né Eu acho que em mês de setembro Nós começamos a plantar E setembro do ano que vem Faz um ano E é pra sair em dezembro do ano que vem, gente Olha aí O gado tá bem ali Meus cachorros não sei cadê Daqui a pouco os gados correm atrás deles Olha aí o cavalo, o boi Pois é, gente A cara dessa aqui, essa aqui é valente, ó Caraca, velho Aquela amarela ali é valente A mãe do Michel também é valente Ali tá o Michel O bezerro Meus cachorros não sei cadê Pois é, gente Vou ficando por aqui Gente, eu tô impressionada Faz tempo que eu não ando por aqui Dias, né Tempo não Faz uns dias, né Meu Deus Tá tudo seco, seco, seco Aqui, ó Era cheião de água E aqui, agora Tá tudo é seco Não Não, 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 não Gente, o verão é Mas tudo é no tempo de Deus, né, pessoal Tem um tempo de chuvos Tem um tempo de sol Tem um tempo no verão E assim vai, né É uma benção Temos que agradecer Olha aí Essa amarelona aqui Ela é super valente Mesmo se ela não tiver O bezerro dela Ela é valente Quando ela tá com bezerro Ela é mais valente ainda Quando ela não tá com bezerro Ela é um pouquinho Só vê É Valente Né Nem vou triscar muito Perto dela Porque Perigoso Olha pra câmera Olha pra câmera Olha pra câmera Olha A cara dela Pois é Tchau, gente Até o próximo vídeo, galerinha Tchau, tchau Opa Epa Volta Volta Ora Eu fui caçar Tchau, gente Eu venho correndo aqui Eu venho correndo aqui